Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Olá. E você querendo ou não? Esse é o meu vídeo direct. Então galera, muitas pessoas pedem pra gente assistir esse vídeo. Qual é esse vídeo, minha chachatinha de mel? Odin Responde. Do canal do outro. Outro canal do Pabolo, beleza? E a descrição do vídeo. Vamos lá? 1, 2, 3 e tchau. Bota a música do Crash. Agora faz o seguinte, aqui nos comentários deixe perguntas que o casal responde. Pode dizer se o casal responde. Entendeu? Pode ser? Deixa aí nos comentários. O hashtag casal responde. Bora menino, lê essas perguntas desse vei safado. O pobre rei que consegue ler não, mano. Também só tem um oi. O negócio de coçar o cané que botou o dedo no oi, cegou, ó. Véi, viu menino? Dá só o subeijo. Bora, véi. Começa logo esse vídeo aí, mano. Ai, pachada égua, filho de rapariga. Vai, meu filho, vai começar esse negócio aí. Mica, tá perguntando. Odin, é verdade que a tua chibada é tão mole? Que tu consegue dar 3 nós nela? Rapaz, me respeita, pita sem vergonha. Que 3 não queima. É só 2. João Sérgio, ó, pergunta. Odin, a nena ainda coça muito? Rapaz, não coço, só direto. Eu coço mais pra cair no sono. Seu giro sai. Rodrigo Cavalheiro. Odin, qual é teu filho favorito? E por que o Thor? Não tem negócio de favorito, não. Pra mim, meu filho, é tudo mesmo igual. Se a gente tivesse caído no avião e só tivesse 2 paraquedas, eu ia sentir muita falta do Loki. Olha essa foto aqui, pra tu ver que eu amo tudo igual. André Felipes. Ei, Odin. É verdade que você se passa por sério, mas por trás é todo casadinho. O Tio Bardock Reggae tá perguntando. Tio, vamo se dizer que as raparigas não anseiam mais por mim. Porque minha pomba é pequena. O que que eu faço? Você fala pra ela assim, ó. Minha mocinha, minha pomba é pequena mesmo. Mas a felicidade tá nas pequenas coisas. Vai ser encerado. Eu acho que o FF, ó. Faludinho, eu tô sofrendo demais. Me indique aí uma terapia. Terapia cheia de louço pra tu lavar, meu gato. Aí, ó. Gabriel Oliveira Moura. Aqui na minha região, quando a negada fala que tá coçando a mão, é que vai ganhar dinheiro. Mas quando tá coçando carretel, o que será que é, hein? É sinal de você tem que parar de fazer amor pelo bumbum, né? O Douglas Aguiar pergunta aí, ó. Faludinho, quando o cara vai comer na casa da gata? Mas tá com vergonha de comer demais. É melhor já ir comido. Apesar de você gostar de ir comido, aí vai te enquecer, né? Eu tenho vergonha, eu vou com fome. Como até o tarde. Pergunta do Lee Edson. Rodinho, uma vez eu disse que encheu o cu dos meus funcionários de dinheiro. Aí eu desenhei uma nota de cena chibata. Não é errado? Não lembrou quando você? Ó, o Bruno Clementino. Falou, Rodinho. Qual é a melhor cantada? Pra convencer a mina a pegar no milioni? Cê diga pra comadre assim, ó. Bichinha. Teu bumbum não é o buberné. Mas é o pipão. Tiago Oliveira tá perguntando. Ô, Din. Tu sabe porque o cabrito, o cavalo e a vaca comem o mesmo capim e cada um caga diferente? Eu sei não. Mas eu acho que acontece algo parecido com a gente também, né? Ó, porque ó. Eu janto mingau. E no outro dia eu cago duro. O louco já janta mandiaca dura. E no outro dia eu cago só o mingau. Humberto Melo. Tá filosofando, ó. Enquanto vocês buscam ser feliz, eu procuro só a felicidade. O amanhã pode não ser o amanhã, e sim o futuro. Eu cortei de história. Eu tô no contrário. Por isso eu só me lembro do que não esqueci. E aquele que não se respeita, não respeita nem a cifra. Tem raça. O Din, é verdade que no Ceará tem um sol pra cada cearense? Porra. Então o que? Que quando o caga vai pro inferno, ele faz um estágio aqui. Meu pai fala isso. Que o fogo do teu rabo. A tirama conservador tá perguntando, ó. O lavou o baludão do terminal do Siqueira. Você sabe me dizer, por que uma prostituta foge? Ao ver que o cliente é seu marido? E qual dos dois tá enganando quem na relação? Eita! A mulher trabalhando duro e o cara com um negócio de raparicagem. É, rapaz. NX. Ah, de nome é esse. O martelo do Thor foi moldado com couro de pica de jumento também. Aquele martelo foi fundido com setenta e dez caneta de alumínio. O cabo foi uma taura de pé de pitombeira. Revestido com couro de pica de jumento aloprato. Ai, mas o couro de pica de jumento aloprato tava infarto. Então eu usei um pouquinho do couro da minha chibata. O couro que sobrou da minha chibata, a gente fez uns oitenta pães de chinela. Que bom! Gustavo Gugu. Odin, se um dia você vender din-din, será o din-din do Odin? Din do pai de Odin, em frente ao jardim. Ganha o pudim, em frente ao ladinho. Jeff Alves. Odin, se a Volkswagen é alemã, então quer dizer que ela tá fazendo gol no Brasil até hoje? Com certeza. Naquele dia, eu fiz uma aposta. Cada gol da alemã, eu ia tomar uma dose. Resultado? Fiquei como alcoólico. Fernando Felmos. Odin, suportamos que você tem uma cabela chamada na bunda. Ai você vai atravessar um rio, mas na bunda não sabe nadar. Que que você faz? Tu deixa na bunda ou leva na bunda? Na bunda nada, não sabe nadar. Bicho menino, eu ensinei a cachorra nadar em segredo. Então, na bunda nada. E Kevin Barreto. Odin, qual foi a última vez que tu deu um tapa no pé do ouvido do Thor? E no remalo o vidro? Uma vez eu dei uma mãozada no pé do vidro dele. Foi quando ele me disse que tirou nota 9. Mas era no bafômetro. Vitor Hugo pergunta. Odin, é verdade que no teu tempo de rapaz, tu virava mulher na cama todo final de semana? É seu namorador mesmo, hein? Diz seu vai, mano de sola. Minha palma que te controla. Odin, se fosse um animal, qual seria? Diz seuzinho, eu queria ser o bop cor de rosa. O bicho pimba com as mulher e pega o beco. É o bicho. Nicola de Oliveira. Odin, se cagar sólido é cagar. Se cagar líquido é cagar também. E se eu peidar, eu tô cagando gás. Ah, peido é a bosta, hein? Está gassoso. Brian Alvi. Odin safado, qual é o talento mais inútil que tu tem? Rapaz, eu sei respirar por um minuto. Vladimir Canário. Falou, Nin. Qual o problema do cabo com esse homem com mais na internet? Tem risco? Ah, no namoro virtual, você ganhar um chifre virtual é bem rapidinho. Lucas Riquelme. Odin, meu lindo, me mostra aí um pouco da sua sabedoria infinita. Meu filho, quanto mais você fica velho, mais sabido você fica. Mas quanto mais velho você vai ficando, aí você fica esquecido também. Então, é um paradoxo. Gus, perguntando, ó. Odin, não tem um topo? Menino mal ouvido, né? Quando ele era só um pinguinho de gente. Tinha nem cabelo nos ovos. Ele era muito danado. Ele foi sempre muito danado. Mas quando ele completou 18 anos, ele me perguntava como é que faz regs. Eu disse que ele tinha que enfiar o grandão dele no negócio. Que a menina faz xixi. Ele colocou foi a cabeça dele na privada. Marco Vinicius. Pergunta. Pode dar um conceito pra nova geração? Se sim, qual? Conselho que eu dou pra vocês é o seguinte. Quanto mais longo for a caminhada, mais você vai andar. Refeita, viu? Tá assistindo. Tão é isso, Sera Pedro. Esse foi o Odin Responde. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu like também. Se você quiser o dois, deixa aí nos comentários. Que dói se eu for pra cá comer meu biscoitinho de bolacha, com café e deitar na rede. Coçar minha nena, menina. Sai da mão! Não! 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 de fazer react, beleza? É isso aí, galera. Se gostamos desse vídeo, assim como nós gostamos, se gostou, dê seu like, se gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas nossas redes sociais, foco no site, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Um abraço. Beijinho. Valeu.